Estão tirando um tiro com arco e flecha aqui, onde que é esse bairro, Felipe? É... não sei, não é o bairro. Santa Paula? Santa Paula. Santa Paula. Tem um terreno bom aqui, bem espaçoso. Agora a gente está dando uns tiros aqui. Arco da marca Beer. Outro de fabricação artesanal, claro. Meu pai está falando que um arco aqui é da marca Beer, outro arco é de fabricação artesanal. E a gente está tirando ali naquele alvo laranja ali embaixo. Vamos tentar aproximar um pouco mais aqui da visão do alvo. É, tem que correr lá. Vamos ver se dá para pegar a flecha viajando até o alvo. Esse ângulo. Esse é o atirador aqui. Hehehe.